Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio, com o projeto de elementos de máquinas. Trataremos de freio barra embreagem de cone, agora seguindo a teoria da taxa de desgaste uniforme. Então, vamos lá. Bom, pessoal, trataremos a partir de agora o freio cônico, freio barra embreagem cônico, segundo a teoria da taxa de desgaste uniforme. Inclusive, vou deixar o card em cima aí, do tratamento desse mesmo freio embreagem cônico, segundo a teoria da pressão uniforme. E já adianto que a parte de todo momento aqui, a analogia com o disco é inevitável. Tá bom? Então vamos lá dar continuidade. Então percebam, a gente tem aqui o cone visto de frente, lateralmente, um corte dele aqui, onde temos um anel nesse cone. e a projeção desse anel, que a gente fatia um elemento aqui, cuja varredura é dθ, que é um ângulo muito pequenininho, e a gente faz a projeção aqui no cone, na geratriz aqui. Então temos a espessura desse anel, que é dr, e a projeção desse anel aqui no cone, na geratriz do cone, é dr dividido por seno de β, onde β é o ângulo da geratriz aqui. Temos que ter, inevitavelmente, uma força normal nessa interface, e a força FA. Lembrando, a força FA, no caso aqui, vem da pré-carga da mola, e a componente, a decomposição segundo a normal dessa superfície aqui, vai dar o próprio dn, que é a força normal. Alguém que precisa, para ter atrito, né? Então, olha só, a gente tem aqui uma perspectiva do cone, aqui o anel desse cone, que é o elemento de anel aqui representado, para esse caso, que considerou-se o θ igual a 2π, tá bom? A volta completa. E de forma que o elemento de ar é calculado dessa forma aí, ó. A mesma coisa que acontecia lá no cone, com pressão uniforme, a mesma coisa. Então, ainda dá para a gente passar de forma mais rápida. A diferença aqui, ó, claro, a teoria da taxa de desgaste uniforme. A gente sabe, né, desde lá de disco, que tem uma distribuição com essa cara aqui, onde no raio interno, a pressão é maior e vai decrescendo, meio que exponencialmente aqui, até o raio externo. É isso que acontece na prática. De forma que, já aproveitando a de disco, ele obedece essa expressão aqui, ó. Onde o P máximo, né, ele ocorre no raio interno, porque a pressão é maior, e vai decaindo aqui, ó, inversamente proporcional ao raio. Lembrando que o P máximo, ele é um parâmetro que advém lá do fabricante, que tem a ver com a resistência mecânica do material de guarnição, que forma pastilho, a guarnição do freio da embreagem, assim como o coeficiente de atrito. Então, é uma propriedade do material de guarnição. Então, o que acontece aqui, né, a força normal da mesma forma, né, da mesma forma que aconteceu no cone, é uma carga vezes a área, né, que vai dar normal, de forma que, agora, né, o P não é mais constante. Então, a gente vai substituir essa expressão aqui no P. Vai tomar essa configuração. Analogamente para o elemento de força de atuação, vai ser o produto do elemento de força normal vezes o seno de beta. E a diferença aqui, que onde tiver o P, a gente substitui por essa expressão, P máximo Ri dividido por R. Já está aqui substituído. Já está aqui. Mesma coisa aqui com relação à força de atrito, né, tangente aqui a esse anel, mi vezes dn, onde a expressão de dn está aqui colocada. Então, o torque de atrito vai ser tão somente, o elemento de torque de atrito, é o produto de mi vezes a normal dn, vezes o raio, que é o que posiciona o elemento. Então, né, sem novidades aqui quanto à necessidade da integração dessas expressões, DFA e DETF. Aqui já isolando bonitinho, substituindo o P máximo, o elemento de torque tem essa expressão aí que vocês estão vendo aqui, destacada no retângulo. Então, a determinação da força de atuação é resolver integral, né? Resolver integral, o R não é mais constante, a gente pega, obtém essa expressão para a força de atuação. Determinação do torque de frenagem barra transmissão, analogamente, né, a gente resolve integral, o R não é mais constante, e a diferença com relação ao disco, né, que aqui, no caso, a gente considerou a volta completa como teta, no caso de cone, não tem outra saída, né, e, aliás, até tem, dividido pelo seno de beta. E o vínculo, né, é isolar aqui P máximo Ri, né, Pi P máximo Ri, nas duas expressões, ó, nas duas expressões, e promover a igualdade, né? Aí aqui eu finalizo com a expressão matemática vinculando o torque de atrito com a força de atuação. Isso aqui nada mais é que o raio médio, né? Isso aqui foi uma decorrência natural do desenvolvimento aqui, da álgebra, viu? Então, isso aqui é simplesmente o raio médio. Mensagem final para todos os vídeos aqui, tenho sempre um equipamento, uma demanda de torque, se for freio, o torque de atrito é a capacidade de o freio absorver energia, a demanda, né, de torque, e se for embreagem, é a capacidade do sistema de embreagem transmitir a demanda de torque. Lembrando que freio e embreagem, do ponto de vista do conceito e da formulação é exatamente a mesma coisa. Não se esqueçam disso. Tá bom? Pessoal, então eu fico por aqui. Deixo um grande abraço. Para quem não se inscreveu, clica lá, se inscrevam no canal, acionem o sininho, espalhem para aqueles seus amigos, para a sua turma que precisam desse conhecimento aí, que a ideia aqui é ajudar o máximo de pessoas possível. Tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Até mais.